Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as informações mais relevantes que aconteceram nas últimas horas de negociações aqui no mercado de criptomoedas. E bem, como eu sei que vocês não gostam de perder tempo aqui no mercado, vamos diretamente para o tempo gráfico diário do comportamento e preço do Bitcoin para perceber aqui a formação atual de price action descendente já se formando para esse criptoativo e perceba aqui também que a formação atual de price já está aqui testando a linha de média móvel de 20 períodos. E exatamente como podemos perceber aqui no gráfico técnico, essa linha de média móvel é um potencial ponto aqui de suporte para o comportamento e preço e sendo assim, uma boa oportunidade de compra pode sim acontecer com o comportamento e preço testando aqui essa região. Lembrando sempre pessoal que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda e que mesmo aqui essa região sendo um potencial ponto aqui de suporte bem importante para o preço, nada impede aqui do comportamento e preço do Bitcoin ainda romper para baixo e continuar com o seu movimento atual de price action descendente. Buscando aqui então uma referência de suporte ainda mais baixa para o mesmo. No caso aqui pessoal, eu particularmente para realizar uma operação comprada com esse ativo, eu esperaria minimamente que o comportamento e preço atual acabasse de fato respeitando e fechando aqui acima dessa região de linha de média móvel bem importante e também esperaria que o comportamento aqui de índice de força relativa também ficasse acima da região técnica de equilíbrio de 50 pontos da sua escala. E claro pessoal, um outro fator técnico bem relevante que eu levaria em consideração seria justamente o volume de negociações para o dia de hoje. Então aqui também seria bem relevante que o comportamento atual de volume não superasse o comportamento de volume do dia anterior. Então para você que deseja abrir uma posição comprada com o Bitcoin nesse momento, eu sugiro que você também observe esses fatores técnicos aqui bem importantes antes de você abrir a sua posição comprada. Já aqui na Ethereum pessoal, também no tempo gráfico diário, podemos perceber aqui alguns fatores técnicos bem semelhantes com o que vimos anteriormente com o Bitcoin, além de também perceber aqui uma formação de um padrão de preço bem importante que é a formação desse topo duplo aqui no mercado, sinalizando então um pouco mais de cautela com operações compradas nesse momento, principalmente se o comportamento de preço atual acabar rompendo aqui esse fundo anterior do mercado. E caso então isso aconteça, é bem provável aqui que o comportamento de preço acabe buscando na linha de média móvel de 50 períodos como um potencial ponto de suporte para o preço. Então também é bastante relevante para você que deseja comprar a Ethereum nesse momento que você observe aqui esses fatores técnicos e esses possíveis movimentos de preços para o ativo. Porém claro pessoal, também existe a possibilidade do comportamento de preço atual da Ethereum acabar encontrando um suporte bem importante, tanto aqui nessa região de fundo anterior do mercado, quanto também aqui nessa região de linha de média móvel bem importante, fazendo assim com que o comportamento de preço acabe ainda aumentando e não caindo. E aqui um outro ponto técnico bem importante que você deve estar atento com o comportamento de preço da Ethereum, caso aqui ele apresente uma nova baixa para o mesmo, é exatamente nessa região técnica aqui próxima a US$2.892. Em que nessa região, pelo princípio da mudança de polaridade existente entre suportes e resistências, o comportamento de preço pode sim acabar encontrando nessa região um potencial ponto aqui de concentração de demanda para o ativo. Já indo aqui para a WTC, nós podemos perceber aqui também no seu tempo gráfico diário, um comportamento de preço ascendente e acima de linhas de médias móveis bem importantes. Aqui no caso, nós podemos perceber que o comportamento atual de baixa ainda está distante aqui de testar uma linha de média móvel bem importante, porém, como também foi dito anteriormente, essas linhas de médias móveis podem sim servir como potenciais pontos de suporte para o gráfico dos preços. E dessa maneira, aqui nessa mesma região em que podemos perceber duas linhas de médias móveis bem importantes, uma boa oportunidade de compra também poderá ser dada próxima aqui a essa região de 0,85 centavos de dólares. E por último, pessoal, porém, claro, não menos importante, aqui na DIA, no tempo gráfico diário, podemos perceber aqui também um price action descendente para o comportamento atual de preço desse ativo, porém, podemos perceber aqui esse comportamento atual de baixa já rompendo linhas de médias móveis bem importantes, como a de 200 períodos e também a de 20 períodos. E além disso, pessoal, também perceba aqui na formação dos preços, esse padrão técnico bem importante que é o ombro, cabeça-ombro se formando. E também podemos notar aqui uma linha de tendência de alta que acompanhava justamente a formação de preço de alta anterior. E dessa forma aqui, então, pessoal, todos esses fatores técnicos claramente denotariam uma cautela maior nesse momento para operações compradas, principalmente caso aqui o comportamento de preço venha a romper todas essas regiões técnicas bem importantes, já que isso, então, reforçaria bastante um comportamento de pessimismo para o criptoativo. Só que, claro, isso é uma das possibilidades para o comportamento de preço, que ainda pode, inclusive, acabar respeitando aqui essa região técnica de linha de média móvel de 20 períodos e acabar justamente tendo uma alta após um teste nessa região. Bem como aqui, a linha de média móvel de 50 períodos também pode servir como potencial ponto aqui de suporte para o comportamento de preço caso a região aqui de linha de média móvel de 20 períodos também seja perdida. Então, aqui, pessoal, é bastante relevante que vocês estejam atentos a esses fatores técnicos bem importantes aqui antes de vocês abrirem uma posição para esse ativo no mercado de criptomoedas. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo. E até a próxima! E até a próxima!